Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Avisão Estrategista. Nesse momento, para começar as análises do final de semana, falar do Grupo Caso Bahia, da Operação Ecossistema de Varejo, dona da Caso Bahia, do Ponto Frio, era Ponto Frio, virou Ponto, voltou até Ponto Frio, está fabricante de imóvel também, dona de fabricação de imóveis através da Bartira, está com parte financeira forte com o banco e logística com forte evolução, agora também com expansão ali do Caso Bahia Ads para uma área ali de tentativa de monetizar justamente a parte que eles têm de audiência forte para poder favorecer o negócio do 3P, que agora tem menos incentivo, então essa é uma lógica que faz total sentido ali, a gente vai... comentamos no trimestre passado, quando foi lançado ali mais formalmente, e a gente vai comentar aqui um pouco mais com a abertura ali do crescimento dessa área. Está aqui, a gente entra em um novo momento para a operação, vale um pequeno resumo do processo, dado que os vídeos estão aqui embaixo na descrição, justamente para quem quiser, para quem não pegou do começo, para quem quiser acompanhar o andamento, está no terceiro trimestre de 2023, a gente teve o primeiro movimento da reestruturação, reestruturação afetando fortemente as contas da empresa, no quarto trimestre, há vídeo aqui embaixo também, a gente tem o resultado ainda sujo pelas fortes mudanças que foram feitas no terceiro trimestre, a gente teve justamente uma evolução agressiva na geração de caixa, além de movimento na estrutura de capital com alongamento naquele momento da nona emissão de debênture, a gente comentou bem a fundo lá, certo? A estruturação da melhoria da estrutura de capital com alongamento da dívida, aqui, como dito, a gente entra em um momento completamente diferente, com a estrutura de capital deixando de ser um problema completamente, pela renegociação da dívida, através de um processo de recuperação extrajudicial, que a gente vai aprofundar mais para frente, já foi comentado no canal várias vezes, mas a gente vai aprofundar aqui para deixar tudo amarradinho mais à frente, está abrindo espaço para a operação focar na melhoria da qualidade operacional e evolução do modelo de negócio. A gente começa a voltar a atenção, voltar a atenção do tipo de prestar atenção, as melhorias, expansões e ganhos de eficiência da operação, que se tornam mais factíveis com a redução dos efeitos da reestruturação, especialmente no operacional financeiro da empresa, que foi algo que a gente comentou consistentemente, que sujava, não deixava muito, dar uma noção de para onde estávamos indo, permitindo justamente a avaliação sem tantos não recorrentes afetando, sem tantos fatores não recorrentes de momentâneo, de reestruturação, afetando ali o resultado. Isso dito, a gente começa com a estrutura de acionistas na tela, como sempre, para o pause, apenas para a informação. Na sequência, a evolução do preço desde a última análise, a gente vê um 0x0 com volatilidade agressiva no caminho, está no meio tempo, e usei desde a última análise feita aqui no canal. Com a resolução da estrutura de capital, a gente tem a mudança na dinâmica de evolução da tese, que na minha visão passa de a maratona, que eu comentava, um negócio de longo prazo, para um sprint, para os 100 metros rasos. E com isso, a gente tem a aceleração da alocação do capital, aproveitando preços mais descontados, que eu não vejo durando muito tempo. Então, o resultado, resultando em mais uma dobrada de posição, agora nos R$6,23 por ação. Na tela, para quem quiser, justamente para ver, mas daí foi comentado também a perda de vista no canal. Feita a introdução, a gente passa a dinâmica da renegociação da dívida, que vale lembrar, ainda não afetou a operação, os resultados mostrados aqui não têm o efeito da melhoria da estrutura de capital, isso é um processo que ainda está em andamento, deve ser curto, prazista, mas ainda está em andamento. A mesma, essa reestruturação da dívida, consiste em atuar sobre aproximadamente R$4,1 bilhão, a maioria absoluta ali é constituída por debêntures, alongando a dívida, reduzindo o custo, com ganho de período de carência, 24 meses de carência para juros, ou seja, 24 meses que a gente não paga juros, não tem que desembolsar nada para juros, e 30 meses de carência para o principal, 30 meses de carência sem pagamento desse pedaço, dessa parcela de R$4,1 bilhões da dívida, sem pagamento ali do principal, que significa sem amortização, sem efeitos para o funcionamento da operação, a operação continua rodando absolutamente como antes, sem ter que paralisar nem nada, uma recuperação extrajudicial é pura e simplesmente uma forma de renegociação, de forma mais estruturada, não implica no mesmo movimento ali de recuperação judicial, que geralmente causa problemas com o fornecedor, e por aí vai, certo? E sem haircut ou deságio para os credores. Então, esse processo todo feito sem perda de valor monetário ali para os credores, de modo que não cria ali uma situação combativa daqui para frente, a gente continua cooperando junto com os credores da operação. O plano já entra amarrado com 54,5% da dívida votando a favor, o que tira da frente o risco de não aprovação, isso daqui foi uma ótima, ótima, ótima forma de fazer. A nova dívida vem estruturada em três tranches, três divisões, ele tem três tipos de dívida. Na tela, a descrição das mesmas, a gente tem 37% na série 1, sem muito explorar, a dinâmica de Bullet Payment está na lateral direita. 63% o restante nas séries 2 e 3, com as séries 2 possibilitando conversão em ações, de acordo com as regras descritas ali no cantinho. Então, tudo explicado ali, tem mais aprofundamento para quem quiser dentro do RI da operação, mas não vejo o sentido. De acordo com as regras descritas, que implica justamente na continuidade das outras linhas de crédito dos credores que possam vir a estar envolvidos aqui, então não deixa com que eles, ah, eu vou renegociar aquela, mas então vou ferrar vocês de outra forma, isso daí não pode acontecer. E disponibilização de novo o dinheiro, essa parte ali que pode ser convertida em ação. Aqui foi criada, nessas séries 2, foi criada uma narrativa, a série 3 ali bem explicativa, bem auto-explicativa. Aqui nessa série 2 foi criada uma narrativa tentando vender isso daqui como negativo, falas ali sobre diluição e por aí vai, que fazem zero sentido, como explicado no vídeo dos seleções, que está aqui na descrição também o link, onde eu comento ponto a ponto dessa balela de, ah, diluição e a dívida e vai perder, não faz qualquer sentido. Não vou entrar aqui porque foi uma discussão ali de 22 minutos eu explicando, então é muito mais fácil para quem não assistiu aquele vídeo ainda entrar lá e ver a explicação do ponto a ponto da diluição. O resultado final esperado é o que está na tela com relação ao cronograma da dívida e redução de custo, está claramente muito positivo para a operação, só de redução ali de, só com a dinâmica de redução de custo, a gente tem uma redução de aproximadamente 60 milhões de reais anuais de juros, e isso daí resolve completamente a questão da estrutura de capital da operação, que era a parte mais nervosa aqui da operação como um todo. Apenas para finalizar essa parte, falando sobre possíveis efeitos colaterais, o processo de recuperação extrajudicial se dá de forma muito rápida, especialmente já tendo a aprovação da maioria da dívida, como comentado anteriormente, então questões como a saída do Ibovespa por exigência regulatória são mudas, porque mesmo que seja, saiu da prévia do Ibovespa, porque a gente tem um movimento ali que exige que saia do Ibovespa, porque tem recuperação extrajudicial tecnicamente, então sai do Ibovespa. Isso aí é assim que tiver finalizado esse processo, que é o papo de um mês menos talvez, volta ao normal, e aí a operação volta ao Ibovespa, mais do que isso. Ah, mas daí obriga a saída de fundos. A gente já tinha um ativo muito volátil, numa situação ali bem de preço all over, em tudo quanto é lugar, assim de oscilando agressivamente, então eu já não acho que tinham fundos ali que são regidos por esse tipo de regulamentação, que estavam ali dentro, mas de qualquer forma eu acho que o tempo aí não é suficiente, tem nenhum prazo ali, se não me engano, dentro de seis meses para regularizar de acordo com a carteira, para não ter que fazer movimentos de curto prazo agressivos no mercado, então assim, eu acho que nem chega a afetar a fundo nenhum de ter que desalocar uma vez que o processo de recuperação extrajudicial é resolvido de forma muito rápida, então se a saída do Ibovespa foi por causa desse tipo de besteira, logo, logo vai ser resolvida, aí o Ibovespa, a B3, deveria repensar esse tipo de regra, porque não faz nenhum sentido num processo de um mês fazer esse tipo de movimento. E outras questões com relação à operação, é com credores, fornecedores e contrapartes, continuam em perfeito ornamento, como explicado ali embaixo, ali embaixo não, nessa telinha aí, é ali embaixo, acho, tem ali a explicação, então zero preocupado. Passando ao do Diligence, a operação financeira mostra a evolução contínua do momento de choque de reestruturação, a gente vê a evolução nas margens, mesmo com presença de sazonalidade, ou seja, você tem ali uma sazonalidade claramente mais forte no quarto trimestre versus primeiro trimestre, e ainda assim a gente vê a contínua evolução lá do terceiro trimestre para cá, de quando começou para cá, das margens, queda no faturamento, causada por mudanças estruturais afetando o curto prazo, como fechamento de loja, descontinuidade de categorias, e redução de incentivo 3P, todas elas alinhadas com o proposto e positivas para a rentabilidade futura da operação, como a gente vê também no SG&A, despesas com vendas gerais e administrativas. A operação teve melhor fluxo de caixa num primeiro trimestre em 5 anos, ainda sem efeito da recuperação extrajudicial, então a melhoria foi pura e simplesmente com base no que tinha sido feito até agora, em um trimestre que é natural haver consumo de caixa por sazonalidade, um trimestre onde geralmente as operações estão pagando o fornecedor de alta temporada, que acaba drenando mais caixa e aí se recuperando à medida que o ano passa. Na tela para o pause. A dinâmica muito positiva no operacional financeiro, a gente deve ter a continuidade na melhoria trimestre a trimestre, talvez não de forma tão linear, mas deve ter a melhoria de qualidade trimestre a trimestre, mesmo com consumo, e aí consumo dos consumidores mesmo, ainda se encontrando deprimido. A gente tem uma operação que se preparou para um cenário deprimido, de forma conservadora, quanto melhor for o cenário, melhor é para a gente, mas a gente está preparado aqui, a operação está preparada para lidar com o cenário de consumo deprimido, pressão maior e por aí vai. Passando para o ponto a ponto da operação, a gente tem a continuidade de ganho de market share no core, nas áreas que eles veem ali como as principais, abertas na tela, excetuando móveis, que teve um trimestre um pouco menos positivo, não vejo como problema, mas é importante citar. A dinâmica de GMV e faturamento, já comentado anteriormente, como esperado, a gente tem sinais de estabilização no estoque, que teve ali uma redução agressiva, dinâmica alterada no estoque, a gente deve ter alguma alteração a mais nisso daqui, mas nada que seja de forma transformacional, como foi anteriormente, após os fortes ajustes feitos nos últimos dois trimestres. A logística e fulfillment com evolução e crescimento consistente, além de redução dos prazos de entrega, então claramente melhoria atrás de melhoria. Serviços financeiros ali pelo banco, entregando níveis consistentes de qualidade, a gente tem inadimplência, PDD e perdas muito controladas. A queda em perdas ali mais agressiva é pontual, então não deve ter expectativa de continuidade desses níveis tão baixos de queda na perda ali, mas a gente vê claramente a capacidade de manutenção de níveis muito positivos. Por último, aqui a gente tem o caso do Bahia Aedes, com forte crescimento, foi comentado mais a fundo na análise do trimestre passado, direcionado para se tornar mais um motor de crescimento. A operação ainda muito incipiente, esse crescimento é agressivo, sob uma base muito pequena ainda, mas deve se tornar um motor de crescimento. A gente viu a mesma coisa acontecer com o fulfillment, certo logístico foi aumentando, ampliando, ampliando, hoje em dia tem uma baita de uma relevância na operação. A gente dá continuidade com o amarrado do plano de reestruturação, agora entrando em nova fase, como demonstrado no planejamento até o momento. E aí, por último, aqui a gente passa para o painel com mais detalhes na sequência. Está sublinhadas ali as novas iniciativas, com marca-texto ali. A nova ferramenta de precificação vai ser implementada, bem interessante. Está também com nova ferramenta de analytics para os vendedores, com gamificação e tudo. Então, medidas bem interessantes têm maior abertura na apresentação do resultado que está no RI, em relação com investidores. Todas as três iniciativas ali sublinhadas, as novas, me chamam bastante atenção, de forma bem positiva, e tem mais detalhes, como dito, na apresentação do resultado. Finalizando, meu direcionamento muda consideravelmente nesse trimestre. Com a estrutura de capital resolvida, eu não vejo risco realista para a operação. Então, tirando meteoro, raio de Zeus ou alguma coisa assim, não vejo risco de verdade com relação à operação. A gente passa de maratona, que era o que a gente estava tomando como dinâmica anterior, para sprint, para os 100 metros rasos, para os 100 metros rasos. Eis o porquê do aumento agressivo de posição. A dinâmica operacional deve ter melhoria contínua. Se vai ser linear ou não, aí outros 500, mas deve ter melhoria contínua. Com isso, a operacional financeira da empresa também, que eventualmente vai se refletir no preço do ativo. Não tenho qualquer pressa e vou aumentar a posição agressivamente, como eu tenho feito, dependendo sempre da dinâmica da queda do preço. Sem afobação, mas aproveitando qualquer oportunidade que for dada. A reestruturação mais relevante foi feita. Não vejo dificuldade da operação em melhorar agressivamente a qualidade operacional, atingindo níveis bem melhores que os historicamente entregues, que eventualmente deve se refletir no preço de forma agressiva. zero preocupado. A minha posição está aí do lado, isso aí, pós-grupamento de 25 para 1. A gente tem ali a adição, no final ali a gente tem, no 20,02, aumento de 49% no follow-on, no 9,45, dobrada de posição, no 6,23 agora, dobrada de toda a posição novamente. Isso aí leva o meu preço médio, como a galera gosta, nesse caso aqui acho que é interessante comentar, o preço médio no trimestre passado estava em 34,10, agora o preço médio está em 20,17 reais. Então assim, muito, 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 muito tranquilo com a operação e com a capacidade deles de entregarem um preço ridiculamente acima disso. Vale a pena inclusive dar uma olhada ali na evolução da carvana nos Estados Unidos, ali da precificação, a dinâmica de resolução também de alavancagem que eles tinham como problema também estrutural de capital, bem interessante, mostra aqui que é uma dinâmica que não é um absurdo. Certo? Como dito lá atrás, sem motivo para faniquito, para dar apetite, a operação não ia quebrar, não ia falir, não era o fim do mundo, tinha condições completas de lidar com a alavancagem, discutir com o credor, resolver dinâmica, foi bem mais rápido e bem mais positivo do que eu imaginava, mas ainda assim não via essa dinâmica como sendo apocalíptica, como foi cantado por tanta gente que entende tanto de operação. O mercado realmente tem que ser menos frouxo. Não adianta falar que é investidor no barzinho e começar a chorar toda vez que tem volatilidade. Aqui, continuo zero preocupado com a tese e isso será mostrado com aportes consistentes, tem sido mostrado com aportes consistentes e agressivos. O processo de reestruturação é complexo, entendo que seja difícil avaliar a coisa como um todo, não é aquela vibe lucro subiu, lucro caiu, certo que a galera gosta de simplista do simplista do simplista, mas a tese aqui está inquestionavelmente muito bem aliada. Antes de alguma dúvida, hoje em dia é zero, ridiculamente zero, com o horizonte claro e aberto. Tem desafios? Com certeza, mas não vejo qualquer, qualquer impeditivo para atingir os objetivos da operação e o preço continua absolutamente ridículo. Dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mensagem do bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!